Tranquilo? Barel Rubens Sanches no braço, tatuado Que ele é nome de boa? Mas vou ouvir ele Sanches Nome artístico Nome artístico Hora viva pessoal Hora viva, venha ser bem-vindo ali no canal Meu nome é Anilton Levi E hoje eu tenho um convidado especial El Sanches Rapacinho de Terrafel de Santiago Mas nesse último tempo Ele está na praia, está fazendo estúdio E ele tem dedicado também na música Ano passado Começa fortemente Ele lança um tema Escapore conosco Um afro que também faz sucesso E ultrapassa 30 mil visualizações No Youtube Também ele lança aquele sentimento Esse mais recente trabalho E o nosso desconto Ou no desconto Melhor assim dizer El Sanches D'oliva Tranquilo? Olá, olá Quem é El Sanches? El Sanches? É bom? É bom 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 Eu essere É bom É bom É bom É bom Com certeza Então eu acho que o beat tinha começado a ensaiar nela, e logo eu achei um tema de que o beat tinha, aquele tema que o dono de beat tinha para ele. Ok, coincide então? Eu aprendi logo com o igual, então eu posto que tinha que fazer vídeo tudo, tinha que fazer música tudo, que eu sei, que não sabia passar o dono de música com o dono de beat. Eu estou falando que eu vou fazer beats, eu vou fazer beat, 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 eu vou fazer beat de acordo, eu vou fazer beat de maneira sabe também, da maneira que eu criei, é. E a boa memória que você entrou nesse mundo de música, por influência de Kenya, como é que falou a El Sanchez? Vai estudando ou vai gravando, o que é que motivou a fazer música? Normalmente... tipo sim, da vez que quando você começa a cantá até a corner, kı te insta o setimas anos de comece... Ou você é norschola, ou não que você se abote, ou vem a estudar, ves, volta a jogar, igual a managementaria, uma brincadeira... Beleisco muito o que você quiser... então paraame falar, eu prefiraria entrar em outro modo de música também... Ok, isso ainda valeu para chegar a direita isso, então é quando eu Broadcus品 2.0 por aí. Sau vamos começar, então fica usando o hábito... Eu fiquei com aquele hábito mesmo, bem traféi, porque eu estava estudo na moda de chambonco. Eu comecei a gravar a música que me encanta, que é isso que eu conheço. Eu comecei de uma maneira que a gente deseja. Depois, eu decidi fazer aquele sentimento. Que sentimento? Como é que você aborda naquela música? Que sentimento? Como é que foi? Normalmente, aquele sentimento foi assim. Eu era amigo da minha prima, então não é que as coisas de canta, canta. Eu estava sempre junto, passei sempre junto. Eu decidi fazer música. Eu decidi fazer aquela música, eu não tinha tudo que fazia. Só que nunca chegava a dizer para ele, nunca dava a minha filhinha de dizer para ele, porque tinha alguém que gostaria de fazer aquela música para não fazer. Então, minha mãe tinha a minha prima, eu estava mais longe de companheiros, depois de cantar e me encontro e ficava sempre perto. Eu venho gravar aquela música. Não, acho muito fã daquela música, acho fã daquela música. Por acaso, é uma música sentimental. É mais sentimental do que eu canto naquele primeiro. É mais sentimental. E também aquele último ali, na descontra, é o mesmo ritmo do que o outro que eu fazia no início. Falando um pouco da participação que teve nesse tema ali. Na descontra, é uma música, tipo, é caça que se manda a crer. Para a maioria era uma música... É um instrumento que eu fazia. Um instrumento próprio, original. Eu fazia na casa de produções de Boulain. Eu fazia beat e tudo. Ele não combina, tipo, não combina um preço de beat. Não combina um preço, não paga metade para não buscar beat depois. É porque nós fazia a chorar, tipo, não combina um preço. Que que você fazia? Que que você fazia a chorar, tipo, não combina um preço. Ok. Então, quando nós fazia a chorar, tipo, não combina um preço. Desculpe para que você não fazia a chorar, mas é uma música. Mas é uma música que fazia. Então, aquela música era antes que nós faziamos uma música. então tinha uma criança à IrTS e a Giovanna Melle E uma coisa que forderaímos até aquela confusão ele tinha uma criança que ele tinha uma criança que ele tinha uma criança Eu queria ele não terei uma criança Então ele tinha muita gente que a criança Então teve uma criança que eu me toquei Então ele tinha outra criança O que ele tinha uma criança que eu faço No lugar em sua última hora. E a uma pessoa que fazia tudo o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma coisa de uma coisa que a vida era de uma coisa aleatória, então eles falavam que era uma coisa assim, então ele estava tão pronto à essação, ele fez tudo, trabalhou música, eles estavam em cima, então ele estava no melhor com. coisas eram três contras, os contras foram cinco contras. Ele terminou com cinco contras. Então ele estava comprando o dinheiro. E ele estava fazendo o dinheiro na internet, eu nunca fiz o dinheiro. Eu falo, não, mas se engrava, me tá queixa, me tá fazendo muitas coisas. Então, a mulher que não começa a escutar, ela provavelmente nunca fica fixa. Mas aquele vídeo ali é que eu sei se eu não te crer. E depois que o vídeo saiu também, só monta alguém no comentário de que o museu, da forma, não copia melodia, mas o museu foi copiado, mas o beat foi roubado, que não dica de nós, sendo que esse é alguém que não sabe de nada. Bom, ali fica a explicação de Alsanche sobre aquele tema, que eu nunca tinha noção daquela polêmica que deu e muito bem. Então, para pessoas que estão ali que tinham alguma dúvida acerca disso, ainda esperam isso ficar esclarecido. Se tem muita diversão, não se está ali também porta aberta, quem quer bem expressa cá. Alsanche, o último tema, na descontra, se a toca sabe e se a tem um bom vibe. A maioria que eu estou já para o percurso na música de cinco anos, que é uma boa missão, quem quer continuar fazendo música ou tem outros planos de vida. Normalmente, mesmo que não tenha outra coisa de fazer, mas já no mundo de música já não está continuando. Não está continuando, não sabe, mas só no bom caminho. E não sabe, mas minha dedicação na música também vai estar num momento elevado, já começa bem a se mentalizar. E não é, mas não é, mas não é, mas não é, mas não é. E como é que você motivou estar nesse mundo de música? Como é que você motivou mais? Tipo, eu me motivou mais, tipo assim. Se você está num local, para uma vinha música, você toca, ou para uma vinha que faça, e que ele mostra que você canta, assim, você sente mais assim. E até que a minha vinha, você está viva, tudo, 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 se passa viva, para estar... Como é que você está falando? Eu não estou para quem está com. Para fazer o sábio. Para fazer o sábio. Para fazer o sábio, sim. Não sabe, mas para começar no passado, seriamente, eu tenho algumas outras músicas de ideia, mas seriamente para começar no passado. E para começar no momento em que você está vivendo em plena pandemia, mesmo que a música bate, que tem uma oportunidade de sair na palco, de ir ao show, tudo que é lá. Mas a gente, falta disso, mas a gente estava naquele ambiente de sair na palco, e que você está com a música para a zona onde você está pedindo, ou nem por isso? Eu não entendo. Não é que tipo, a música é lançada, a pandemia bem começa. Já é um pouco de fogo. É dois shows que ainda com as músicas. Um show na Auditorio Nacional, semanas atrás, e um show na Fogo da África, semana passada. Então esse ano já começa a ter retorno, já começa a ter retorno lá na praia, né? Já começa a ter retorno a viver assim. Sim, já começa a ter retorno a amar, é alguém limitado. E cada foi de uma maneira que eu vou colocar a crepe ali, eu vou colocar a crepe para a costa cheia, ou para a costa lotada. Para a festa de maçã. Eu vou achar demais moral, 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 eu vou achar mais à vontade. Eu vou imaginar, eu vou achar um mini festival, eu vou achar com a máscara, como tudo, nada legal também. E mora-se da música lá na praia, já que eu tenho uns tempos lá, de eu fazer contatos com aquele que lá, é uma coisa de sentir a vibração de pessoas em termos com música, é uma coisa de ser o feedback do último lançamento, desse trabalho que eu tenho feito, em termos de público, que eu tenho recebido bons feedbacks? É, em termos de público, tem de bons feedbacks. Mas só que nós música, tipo, nós música aqui nós é de fora, nós música mais é da germana, é só para fora. Mais na minha zona. Mais na trafélia, caleta, e Santa Cruz, mais na praia, mais na praia, ele é um pouco, que eu venho hoje assim. E só que ele, ele te ensinou, que ele está começando a falar. É, naqueles amigos, que eu tenho praia, que ele é um pouco, que eu vou hoje. E que ele é, que ele foi semana fora, semana fora, que você fica na praia, que você combina. Mas é aos poucos, mas ainda você, no início desse percurso, é coisas que você está falando, aos poucos, aos poucos, o resultado está ganhando, número de pessoas que você está seguindo, que você quer ver o trabalho, que você suporta, até. Então, é coisas que você leva tempo. Por exemplo, tem um artista, que ele fez só depois de dez anos, que ele está começando a ter algum resultado visível, de trabalho e esforço, que ele fez durante todo aquele tempo. Tem coisas que também está acontecendo imediato, com um artista que tem esse tempo. Mas continua com, com qualidade, e depois sempre qualidade, como a qualidade que está ouvido, e que permanece. Você entende? Falando do futuro, coisa que você tem na gaveta, que você está sendo bem, nesse tempo ainda? Normalmente, eu tenho uma música que eu entendo. Tipo, eu consegui fazer a primeira versão, junto com o rapaz da CB Gang. Eu prefiro fazer a segunda versão, com beat original, e a sua melodia é igual. E aí, entrando no rap, tudo é diferente. Não sabemos quantas coisas passam, então, o sonho só para morrer bem fora. Só para morrer bem fora. Então, você considera um cerrinho de aquele sonho ali, ou algum outro sonho que eu tinha feito, por uma cappela, um sonho que tá de gesto? Então, é só para morrer bem fora, escra-ligando, é só para morrer que tem que te expressando, é só para morrer bem perto e julgando, é só para morrer bem pobres e julgando. Mesmo que é um ritmo dançante, você acredita que o seu sentimento, em termos de coisas que passam, alguma discriminação? E aí, a través dela. Tipo, naquele beat de internet, ele era tipo uma década. Ok. Então, eu prefiro fazer um beat afro completo. E aí, ainda, ainda quando o seu sentimento que está passando, ele é que esse, que esse negócio. Ok. Então... Misturado. Ok. E, 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 quando que está a sair, esse novo tema ali? No mínimo, tem que, não tem fé, mas está a sair, depois de um mês, na descontra. Ok. Pessoal, ainda então, na descontra, ainda esta roda, na Youtube, e, nós convidá-lo bem, a Bapanha, ok? Nós passamos no Youtube. Este é no canal, de Prego Prego, né? E aí, é, em si Prego Prego. Ok. Este é lá, nós apoio El Sanches, na descontra, nós está a achar aquele tema. Tem participação de quem? Tem participação de Dade Ias, Denis Garcia, Adonis, tem Levití também. Ok. É só Maltas que, tem uns amigos, ou que, música que, com os companheiros? É, só rapaz, Dade Ias é minha prima, e Denis Garcia é minha prima, e ali, 24 anos, já é na música, na conta, no estúdio, que se usa assim, já não, já não passa, não faz, já para no trabalho, aquele beat, já pega beat, já pega fica em vão. Você entende? Já não prefiro fazer, não vamos fazer tudo, assim, não tanto, tem uma coisa que não tem que fazer, sim, aqui não, mas não tem o problema. Para perder. Sim, aproveita agora, suas antennas, deixa mensagem para pessoas que te suportaram, que te trouxam moral e incentivos para continuar a música. Sim, é, e como você tem que ler o fio ou quem tu julgou, quem tu odiou, tipo, eu sei quando tu liga, Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. 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 Se eu continuar com esse trabalho, eu não sei se eu não vou ficar longe. Eu não tenho nada. Exato, pessoal. Eu tive a presença de Eli Sanchez. Nunca te tomou mais tempo para chegar aos bacões desse trabalho. Eu não te prometo trazer ele numa próxima oportunidade. Eu vim falando ali de mais trabalho. E Eli, eu desejo sucesso na minha carreira, que tudo o que você está claro é direito, ok? Mande sempre firme. Sempre o que você precisa, a botiga na nossa. Fala com o pessoal. Obrigado.